Então, caras, parece que o novo personagem na treta do Haluca tá se ferrando também. Sabe aquele cara que entrou pra empresariar o Haluca, que é o cara que tá por trás de todos esses vídeos de dossiê, o tal de Yanni Sabonji, mano? Pois é, aparentemente aconteceram coisas com ele também e eu quero comentar um pouco com vocês nesse vídeo aqui. Então, pra quem não conhece quem é o Yanni, ele é um TikToker aí bem famoso e tal, e aparentemente ele também é um agenciador de TikToker. E é ele o cara que tá por trás de todos esses dossiês do Haluca, provavelmente é o cara que escreve os roteiros, sei lá, alguma coisa assim, mano. Praticamente o Yanni é o cara que, sabe, puxa as cordinhas por trás de tudo. E assim, caras, eu sinceramente não sei quais são os motivos do Yanni pra se envolver com o Haluca, cara. Tipo, sei lá, ele não tinha por que se envolver com essa treta, decidiu botar a cara a tapa e tá aí, mano, tá aí. Ele agora virou um dos personagens protagonistas dessa série inteira. Não sei se tá sendo muito benéfico pra ele, mas vai saber, né. Bom, o que eu tô tentando dizer com tudo isso é que o Yanni, assim, ele não é um cara muito profissional, tá ligado? Ele parece ser um cara meio cabeça quente pra esse tipo de treta, sabe? E por que que eu digo isso? Você me pergunta. Bom é que se você procurar na internet por aí, você vai ver diversos e diversos clipes dele xingando o pessoal à toa, tá ligado? Tipo, olha isso aqui. Como eu vou expor hoje, três pessoas ao mesmo tempo. Ele, Juliana Escamocin, que é a bruxa de Blair. O Gabriel Azevedo, que é o bostinha do namorado dela. E o Stott, que é a putinha do carinho, a putinha do recado, né? Ó, fica tranquilo que no episódio 3 eu vou acabar com você, seu babaca. Eu tenho muita prova contra você, seu lixo, seu covarde. Você é um covarde, Jean, seu merda. E assim, eu sei que o Raluca e esse empresário estão numa vibe meio, olha só, a gente é o dono da verdade. A gente tem provas que vai descredibilizar todo mundo aqui. E todo mundo que foi contra o Raluca até esse ponto tá ferrado. Eles são mais ou menos assim. Essa é a atitude deles. Mas assim, caras, eu não sei se sair xingando o pessoal à torto e à direita vai resolver alguma coisa. Se você tem as provas do que você tá dizendo, por que você não mostra logo por que fazer todo esse circo, tá ligado? Afinal de contas, o que você tá fazendo é dando mais público pros caras que você tenta xingar. Então, eu sei lá, mano, não me parece uma estratégia muito inteligente no fim das contas. Mas assim, numa dessas brincadeiras do Yannis de sair xingando todo mundo, aparentemente ele se ferrou, por que teve um story que ele xingou uma youtuber aí, uma tal de Tiesa. Cita, de todas as pessoas que apareceram na internet criticando o Raluca, de todas elas você foi uma das mais burras. Sabe por quê? O Raluca, ele era muito fã seu. Muito, 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 muito fã seu. E quando ele foi trocar uma ideia com você, quando você soltou o seu primeiro vídeo, pra ele tirar as suas dúvidas, você convidou ele pra ir na tua casa. Você convidou ele pra ir na tua casa nos primeiros dias que ele chegou em São Paulo, porque você queria entender o que estava acontecendo. Ele foi enfático no momento que ele falou pra você esperar até o terceiro vídeo pra você se posicionar. O que que você fez? Você viu os vídeos que saíram, você não se aguentou, e você teve que farmar também, né? Se retrate, se retrate, sem saber exatamente o que iria acontecer. E você vai pagar com a tua língua, porque você não só falou um monte de groselho e um monte de merda, como você queimou o Raluca com a comunidade LGBT. E você não sabe da missa a metade, sua palhaça. E bom, aparentemente isso não pegou muito bem, porque ela vai processar ele pelo que ela mesma disse. É o seguinte, hoje, todas as provas, todos os prints, todos os vídeos, já foram encaminhados pro processo. eu e os advogados, a gente conversou hoje, a gente teve uma reunião assim, que demorou horas e horas e horas, pra eles me explicarem como que vai ser o processo, porque assim, eu não entendo nada sobre isso, sou muito leiga nesse assunto. Nós vamos entrar com o processo, segunda-feira nós vamos protocolar esse processo, e eu quero dizer o seguinte, segunda-feira a gente entra com o processo, essa pessoa tem que entender o lugar dela, e ela vai entender que a última coisa que eu sou é burra. A gata mandou 10 reais. Vai protocolar segunda-feira, ele precisa entender que minha causa é muito séria, que a gente não se brinca com isso, ele não tem nenhum lugar de fala pra falar o que é transfobia, o que não é, eu vivo isso há 13 anos na pele, eu sei exatamente o que é sobre isso, a minha questão, ela se tornou... O ataque que eu sofri dele, antes de ontem, foi antes de ontem, né? Foi pra um lado que não deveria. Farme lacrador? Farme lacrador? Desde quando? Desde quando vocês me viram envolvida em treta? Desde quando? A única vez que eu me envolvi em treta foi pra defender uma amiga, e isso lá em 2018. Enfim, o meu trabalho aqui na internet, ele é muito sério, eu levo ele muito a sério, pra vir alguém tentar diminuir meu trabalho, tentar diminuir a minha voz, tentar diminuir a minha representatividade, seja dentro da plataforma, sabe? então, eu acho que isso não pode ficar assim, então a gente vai levar isso, a gente vai protocolar o processo na segunda-feira, e eu quero dizer uma coisa, se eu precisar levar esse processo, até a última instância, eu vou levar, mesmo que eu gaste todo o meu dinheirinho que eu tenho, não me importa. Então é, cara, eu acho que isso ferra um pouco o planejamento, porque eu acho que mais um processo aí pro Yanni e pra turma dele não é muito bom, sabe? Não vai favorecer os planos dele nem um pouco. Então assim, cara, no final das contas, eu não falo mal desse cara, não tô falando mal nem bem dele, porque aparentemente ele é só um cara que comprou a treta do Haluka pra ele, e ele tá achando que vai resolver tudo, tá ligado? Então ele meio que vestiu a capa de herói do Haluka, mas assim, eu só acho na minha humilde opinião que basicamente ninguém pediu que não seria tão necessário assim ficar xingando os outros, tá ligado? Gratuitamente. Como eu falei antes, se você tem as provas de tudo que você tá falando, vai lá, mostra logo, sem esse escândalo todo. Principalmente ficar xingando todo mundo da posição que esse cara tá, que não é muito favorável, sabe? e ficar do lado do Haluka a esse ponto, a tua imagem não vai parecer boa perante ao público. Tanto que nessa brincadeira de ficar xingando e falando mal dos outros, ele provavelmente vai tomar um processo, então eu não sei, cara, eu acho que teria métodos mais de boa de levar toda essa situação. Mas assim, cabe a ele decidir o que é melhor pra ele, pro Haluka, então eu não vou dar pitaco aqui. Se ele acha que tá fazendo certo, ok, quem sou eu, né? De qualquer forma, eu acho que é isso, eu só queria falar um pouco desse cara aí que tá chamando a atenção nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo, vamos pela sombra, bom, até mais, tchau. Tchau.